Atira aí, já quebra pelo emburot pão. Ué. Cara, eu nem sabia, mano. Eita! Não! Matei ele! Opa mano! Estamos aqui com mais um vídeo, pessoal. E hoje eu cá estou trajado aqui ó. Com uniforme da firma. Vocês estão ligados? Eu acho muito engraçado o pessoal que fala da firma. Mas eu falo também, né? Fazer o que? A gente falou algumas coisas que a gente né? The X Racer, galera. The X Racer tá junto com a gente faz quatro anos. Então, tamo junto, The X Racer. E aqui, ó, os The X Racer, moleque. É nóis, meu irmão. E hoje, o vídeo vai ser um vídeo junto com um desafio pra vocês. E aqui nesse desafio, junto comigo, eu tenho meu incrível amigo Rimaro. Fala aí, galera. Tô aqui na minha bandeira branca já, Pocão. Ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. Ó a minha bandeirona aqui, ó. Rimarão, hoje eu vou fazer o seguinte com a galera. Presta atenção, presta atenção. Fala aí, mano. Se esse vídeo bater 20 mil likes... Ó, eu tô sem o fone agora, Rimarão. Tô sem o fone, não tô discutindo direito. Mas sabe esse cabelinho aqui, ó, que tá metade roxo? Metade não, tá inteiro roxo. Eu vou pintar ele metade de duas cores que a galera escolher. Pode ser metade roxo, metade rosa, metade rosa, metade verde. Então pra esse vídeo aqui, pra pintar, tem que bater 20 mil likes. E sabe como que eles podem fazer isso, Rimaro? Como, como? Fala aí, mano. Mano, é só pegar o link desse vídeo e mandar pra um amigo e falar Mano, dá like nesse vídeo. Porque é sério, se esse vídeo bater no mínimo 20 mil views, olha isso, mano. 20 mil views, que todo mundo deixar o gostei, é 20 mil likes, mano. Então, é simples, Rimarão, é simples. Isso aí, mano. Por favor, galera, deixa o like. Eu quero muito ver o polcão com o cabelo. É beautiful. Não, e detalhe, eu vou gravar todo o processo pra vocês, entendeu? Agora ainda então, velho. Eu vou, então, deixa aquele gostei, explode aí, meu irmão, e vamo. Como que vai funcionar esse vídeo? Hoje nós temos canhões, Rimarão. Então, ó, pega aqui as bolas de canhão. Nós temos, eu vou mostrar pra galera os canhão que a gente tem aqui, ó. Presta atenção. Ó, apontei o canhão pro Rimarão. Hum, meu irmão. Tira do game mod, por favor. Peraí que eu tava meio que... Aconteceu um erro aqui, polcão, rapidinho. Você tá chamando seus amigos? É, só que ele tá invisível pra mim, eu tô vendo ele. Ah, eu tô vendo ele, então fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas é pior que ele tá me atacando, ó. Ele é só um efeito, ele aqui, ó, ó. Ele tá me atacando, ai! Ah, ele também tá me atacando! Como e joga ele na água, pronto. Ele é do mal, ele é do mal. Joga ele na água. Eu não tô vendo ele, tá invisível. Aqui, ó, o meu tá aqui, ó. O piratão. Então, por enquanto, que o Rimarão... Ai, tá dando errado, hein. Não spawne, então, que eles é contra nós. É, já não quero mais spawnar eles, não. Vi que eles são meio rebeldes. Então, Rimarão, presta atenção. Olha só o que eu tenho aqui pra você, ó. Deixa eu ver. É isso aí? Não, peraí, não é. Meu canhão não... Creeper, vai! Cadê, polcão? Manda aí, mano. Eu vou mandar Creeper aí também, velho. Peraí, vamos ver. Ih, eu mirei pra mim, eu acho, polcão. Peraí. Ah, você tem que pegar o canhão NF. Escreve canão NF. Mano, olha isso. Não funciona direito, não. Deixa eu pegar aqui, velho, deixa eu pegar. É, esse canhão tá meio... Delegui de onçado. Então, o que nós vamos fazer aqui, Rimarão? Presta atenção, presta atenção. Nós vamos... Eu preciso... Pega uma picareta também, porque é muito bom ter uma picareta. Vou pegar uma picaretinha, vamos lá. Você vai fabricar o seu melhor canhão, tá certo? Certo. Fabrique um canhão aí, porque eu quero ver um ataque incrível. Então, vamos... Ó, eu tenho meus itens aqui. Rimarão tem os itens dele. Então, vamos começar a fabricar o nosso canhão. Polcão, sabe que eu sou o rei do canhão, né, velho? Não, você é um canhão mesmo. Ó, o Creeper tá aqui na água, não tá nem aí, mano. Não, olha só o que já tá apontado pra você aqui, meu irmão. Só tem, 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 tem! Vamos dar um certeiro? Certeiro, meu irmão, certeiro. Quero ver então, vamos lá. Eu tô aqui, ó, só quebrando meu navio, mas é por uma boa causa. Vamos lá. Ele tá destruindo o navio dele pra construir um canhão. É um cara que não tem uma projeção, né? Ai, 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 o Creeper tá contra mim, Polcão, que isso, velho? Você tá entendendo o que tá acontecendo ali, galera? Esse é Rimaru Black. Não, é meu próprio amigo que eu espawnei e tá contra mim. Aqui, ô, Rimaru, ó, ó, ó. Polcão, por favor. O quê? Polcão, anos de amizade, você não vai fazer isso. Já tô na construção aqui, ó. Só que eu vou acionar duas alavanques. Polcão, por favor, velho. Eita, nóis. Não, você me chamou pra batalha, você me chamou de bondão. Não, 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 jamais faria isso com meu amigo. Aham, tá. Entendo, entendo. Abstando, abstando. Mano, eu acho que aqui tá quase pronto, hein, velho. Ó, vamos ver se tá acionando primeiro, ó. Ó, vamos lá. Aí que eu tô só terminando. Aí, Rimaru, olha só. Tá na bala? Eita! Eu vou, ó, eu vou, ó. Ó, só que a gente vai ter que lançar os tiros juntos, tá? Juntos, beleza. Tô só terminando aqui, mano. Eu vou começar, galera, levinho. Com um de propulsão, né, tá entendendo, meu irmão? Vai ser um de engajamento. E depois a gente vai testando pra ver como que funciona esse Derek Johnson, tá ligado? Então, Rimaru, você tá ligado? Mano, pó, pode ir que eu tô na bala, já. Vai, pode dar seu primeiro tiro. Acionei, vamos ver se vai. Ah! Toma aí o primeiro. Não! Iiiiiiii! Eita, eu caí na água, meu irmão! Mano, tem um aqui, o meu, acho que deu ruim, porcão, acho que eu acionei errado. Eu acionei errado, velho. Eu esqueci de acionar o outro, inclusive. Aí, aqui, ó. Ô, mano, o negócio tava errado aqui. Eu caí, eu caí, mano, eu caí na água. Marão, então, você segura... Já tô com o meu segundo tiro pronto. Calma aí, calma aí, que eu tô refazendo o meu aqui, tava meio errado. Ih, meu irmão, Rimaru, vai tomar lá, 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 bomboneira. Será mesmo que eu vou? Não, o cara tá tendo que refazer o canhão dele, mano. Não, mas eu fui por motivos, ó. Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos lá. Calma aí, vou botar aqui o meu. Mano, eu acho que pode, pode mandar. Pera aí, só deixa eu construir um negócio aqui, que eu tô caindo. Ai, não! Isso vai dar ruim. Vou botar meu tiro agora, hein! Não, fogão! Não! Spawpoint ali, calma. Você morreu? Eu morri! Mano, o cara não consegue segurar o próprio tiro do canhão dele. Então, agora é o meu tiro, pode ir? Pô, deixa eu só pegar meus itens aqui pra eu mandar, velho. Toma aí, que isso, mano. Não, tira o game mod aí do seu barco, meu irmão. Calma aí, calma aí. Só pegar aqui os itens, mano, que eu perdi. Toma aí, Rimaru. Que isso? Eita, nós! Ah, ah, ah! Já tá ligado aqui o Pocão. Mano, eita, nós. Já tá ligado que o Pocão mandou bem, né? Bom, você sabe que se você quebrar meu barco, acabou a amizade, né? O Pocão é muito bravo, mano. Mano, Pocão, acho que eu vou construir um canhão, mano, que vai mudar a vida, velho. Você demora pra peste, mano. Ele veio com essa jangada do Noé aí. Aqui, ó, tô com uma frota de barcos, mano. Ali, ó, 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 galera, ó, ó. Frota de barcos. Qual é o nome dessa frota, Pocão? Qual é o nome da frota? Qual é o nome da frota? Escripenarquia. Ah, não. Aí, aí, contou, né, rapaziada. Não sei, mano. Eu sou muito ruim pra... Mano, pode falar, se você também é ruim pra dar nome pras coisas, comenta aqui embaixo. Ô, Rimaru, tá demorando? Pô, eu tô na bala já, filhão. Pode ir? Vai, um, dois, três, e atira. Acionei. Pou! Agora vai. Toma aí. Não, porque eu não... Eu não consegui acertar você, velho. Vou mandar mais uma, Pocão. Só que com menos potência, velho. Pode ir? É agora, já fui. Ó! Pô, velho, na trave. Pera aí que eu tô com um probleminha. Aqui, ó, agora é a minha vez. Vai, manda o seu. Ih, vai dar. Ai, pegou. Nossa, foi pra água, é a minha vez. Ah, agora eu preciso... Vou aumentar mais um de força. Não, seu pai. Ei, Pocão, olha aí, ó. Ah, não, não pegou, não. Ó. Oi. Toma, toma, camarão. Eita, nossa. Agora é a minha vez, Pocão. Você vai e toma, Pocão. Toma. Beleza, beleza. Mano, eu quero mandar um aí, Pocão. Ó, ó, ó. Toma, camarão. Toma. Pô, ao mesmo tempo também. Vamo lá. Ó! Ó, matou! Não! Acertei a bandeira! Ih, acertou um pouquinho mesmo, hein. Calma aí, eu vou tentar mandar um aqui, Pocão. Sabe o que eu tô percebendo? Que a direção tá errada. Eu vou ter um pouquinho mais pro lado aqui, ó. Calma aí. Construir um novo aqui, velho. Vamo lá. Então, espera aí que eu vou fazer um negócio. Vou fazer uma... Uma alteração? Uma alteração. Pocão, agora você vai passar mal, velho. Você não tá entendendo a proporção, mano. Vamo ver se vai dar certo. Pode dar muito ruim. Posso atirar? Pode. Não, você tá construindo onde eu acertei. Não pode, não. Não, mas é um canhão só, não é um... Você vai usar dois canhão? Eu vou. Não pode, não. O cara tá reformando o barco dele. Você pode quebrar isso daí. Não pode, não. O cara só briga comigo, galera. É, eu vou atirar já, mano. Atira aí, já quebra pelo empurro. Vai. Cara, eu nem sabia, mano. Eita! Ai! Não! Matei ele! Eita! Eita! Mano! E aí, Rio Arão? Meu Deus do céu, o cara me matou, rapaziada. Não, antes de começar o vídeo, eu falei que eu era bom nisso, não falei? É bom mesmo, hein, Pocão. E olha que eu desacreditei em você, hein. Eita! O cara tá me batendo de novo, Pocão. Vem me proteger, velho. Vou te proteger, mano. Aqui, ó. Cadê? Não, Pocão, não. Não! Não! Meu Deus do céu! Ai! Não tô te protegendo, Ribarão. Não tá não, velho. Pocão, não. Você mandou de novo? Que que foi isso? Acertei a frente do barco. Eu tô destruindo o barco dele, meu irmão. A respeito. Mano, eu só queria saber onde tá o pirata, velho. Eu tô vendo. Vem, respeita a minha história, Ribarão! Toma aí, meu irmão! Toma aí, meu irmão! Ai! Eu matei os cara, mano. Pelo menos isso, né, Pocão. Pelo menos isso. Ai, meu pai. Tentando fugir dele, Pocão. Se não der certo. Calma. Que isso, velho? É meus tiros acertando você. Não, eu tô percebendo, Pocão. Cara, os caras não param de vir até mim, mano. Eu acertei o buraquinho. O tiro passou por baixo, meu irmão. Caraca! Ribarão, respeita! El Pocão! Pirata destemido! Eu vou mandar chumba aí agora. Eu posso falar um cara que ganha de mim na luta de canhão? Pedro DBR, mano. Não, mas ele é um pirata, não vale. Porque ele ali é brabo demais, mano. Mano, eu tô acertando o buraco. Eu matei um bicho ali embaixo! Agora é minha vez. Passou! Errou! Agora eu vou deixar no último ticket. Aqui, ó. Tá de brincadeira. Toma aí, rimarão. Ih, deu em nada, hein, Pocão. Que isso? Deu sim! Nossa Senhora arregaçou. Agora arregaçou, velho. Toma aí. Um, dois, três. Ah, mano, o menino tá chegando, Pocão, ali. Toma aí. Mano, o cara tá arregaçando. Pocão, calma, velho. É só uma brincadeira, mano. Mano! Mano, eu acertei demais ele, velho. Não, é que você acha que você não tá conseguindo ver muito bem o estrago. Mas eu também. Não, depois eu vou aí ver, mano. Eita! Mano, se meu barco estivesse lá na África, ou se você estivesse na África e eu no Brasil, a gente se acertava. Acho que agora eu vou morrer, tá ligado. Ó, toma aí. Não! Quase! Eu morri! Então, deixa eu ver como ficou o barco do Rimaro, mano. Mano, arregaçou, Pocão. Caraca que eu odio. Mano, olha! Não, eu já afundei. Você concorda que eu ganhei essa batalha, Rimaro? Ah, mais ou menos. O seu barco afundaria, mano. O cara tá naufragado. Aqui a bandeira, aqui, Pocão. Sai do lugar, ó. Aqui, ó. Já era. Quebrei o astro, quebrei a frente, fiz um buraco no meio. Então, família, é nóis, meu irmão. Fala o seguinte. Comenta aqui embaixo qual o próximo youtuber que você quer ver. Eu vou fazer uma batalha dessa daqui. E não se esqueça de se inscrever no canal do Rimaro. Rimaro, fica paradinho aqui, ó. Galera, é só você procurar esse nome aí, ó. Rimaro. Não é Orochimaru e nem Imaro, tá certo? Então, procura no YouTube, se inscreve lá. Fiquem com Deus, família. Um forte abraço do Banu Pó. Falou! Uhul! Falou, galera? Vou fechar a cortininha aqui, ó.